Jogo Edgar Telles Ribeiro Domingo era dia de jogo e o menino acordava embrulhado em sua bandeira. Na praia, com o pai, não tocava no assunto, nem precisava. Desde a mais tenra hora da manhã, quando o galo cantava no quintal da vizinha, e, de sua janela, via a meninada carregando os pneus pretos rumo às águas paradas da baía, ele sabia, o dia seria pontilhado de alegrias. Iam de trem para o estádio. Os gritos, o papel picado e a nuvem de pólvora seca já povoavam suas retinas. Vestia a camisa do time, orgulhoso da importância do pai, que dispensava uniformes e bandeiras porque trazia no sangue as cores do clube. Demorara a entender como isso era possível, a questão do sangue, mas era. O pai garantira. Perguntara à mãe com que idade suas veias também acolheriam o sangue do clube. Quando passasse a beber cachaça, ela respondera sem parar de esfregar a roupa. Quando lavava a roupa, seu rosto magro ficava vermelho. Era bela a sua mãe. E seu pai, forte, batia nele sem a menor razão. Mas hoje era dia de jogo, não bateria nele. No fundo, pouco importava o que se passava no campo. Quando um grito estrondoso tomava o estádio, era agarrado, sufocado, beijado e atirado aos céus. E quando, por um descuido dos deuses, isso deixava de acontecer e cabia aos outros gritar como demônios, era ainda melhor. O pai encolhia. Ficava pequenino na multidão. Ele vira com os próprios olhos, mais de uma vez, o sangue do clube. Se desaparecia do rosto, talvez secasse nas veias. Nessas ocasiões, na volta, o trem já quase vazio, o pai abraçava-se a ele. Um abraço silencioso e quente, mais confortador do que a vitória. Era o melhor jogo do mundo. Não havia como perder. Tentou explicar isso para a irmã. Ela olhou fundo para ele e torceu lentamente o braço esquerdo da boneca, até arrancá-lo. Aquilo, sim, era um mistério.